E aí amigos e amigas do Tecle, mais um smartphone, mais um lançamento, mais um da Motorola. A gente traz aqui no canal pra você sempre as novidades e tem esse aí, o novo Moto E5, que tá sendo lançado aqui no Brasil, começou a ser vendido aí nas lojas do varejo no dia 11 de maio, coincidentemente, na véspera do dia das mães. Você tá vendo aí na tela, esse é o preço da Motorola, Motorola vende nos seus estandes, ela por esse preço aí, R$ 8,99. Calma, vai devagar, não compra o smartphone logo no lançamento, a gente sempre fala disso aqui, espera um pouquinho. Pode ser até que você encontre em alguns lugares um pouquinho mais barato que isso, mas será que vale a pena pagar esse pouquinho mais barato? A gente já vai dizer pra você agora, antes eu peço que você se inscreva no canal, tem a tarjinha vermelha aí embaixo do vídeo, clica ali, inscrever-se, é simples, não custa nada, você vai ficar recebendo sempre vídeos novos e sempre que tiver novidades, você vai ficar sabendo. Clica também no sininho, que quando você tem um sininho ali do lado da tarjinha vermelha, tem um sininho, você clica no sininho pra você saber que, ó, quando tiver um vídeo novo, pim, dispara no teu celular aí, opa, um vídeo novo, um lançamento aí de um celular ou uma novidade, alguma informação interessante, pronto, tá? no teu celular prontinho, sem custar nada também. Tudo simples, tudo muito fácil. E compartilhe, claro, essas novidades que a gente coloca aqui no canal com seus amigos, pra que eles saibam também do que você tá sabendo, e claro, tenham os benefícios dessas novidades, como essa que eu vou dizer agora a respeito do Moto E5, o novo Moto E5. Esse smartphone, ele tem o E5 e o E5 Plus. O E5 Plus, ele ainda não chegou, a gente já tem vídeo dele aqui no canal, ele deve estar sendo preparado aí, mas a Motorola decidiu lançar primeiro o Moto E5 e não o E5 Plus, por causa do preço. Então eles lançam primeiro o mais barato, medem, né, a temperatura das vendas pra depois lançar o mais caro. E vamos ver se realmente eles vão vender esse E5 aí, eu particularmente não gostei desse modelo, e eu vou explicar por quê. Quais são as novidades desse Moto E5? Bateria grande e tela grande, é isso. Você gosta, pra você, de uma tela grande? Você gosta de uma bateria grande que dure bastante? É isso que você vai ter nesse aparelho, nada mais. Poxa, mas ele não veio com nenhuma outra novidade, uma coisa interessante, eu vou dizer quais são as novidades, ele também veio com o Android 8 instalado, já tá atualizado o Android 8, isso é legal, né, muitos smartphones estão sendo lançados aí com o Android 7 ainda, esse já vem com o 8 atualizadinho, o Oreo, ótimo, parabéns pra Motorola. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é, o nosso rico dinheirinho tem que ser valorizado, e às vezes vem o lançamento de um smartphone novo, eles apresentam uma novidade, mas dentro desse smartphone não tem tantas novidades assim, eu vou dizer por quê. Dentro desse smartphone aí tem um processador Snapdragon Quad-Core 425, é um motorzinho 425, não é nem 430, é 425. Então vamos trazer a ficha técnica, esse é o site da Motorola, falando do Moto E5, vamos para as especificações desse aparelho. Olha ali em cima já, câmera de 13 megapixels, processador Quad-Core, bateria de 4000 mAh, uma bela bateria, sensor de impressão digital, as linhas E não vinham com esse sensor, agora vem, tela, grande tela de 5.7 polegadas, um baita de um telão HD+, 2 GB de RAM, isso aqui que eu achei uma pisada da bola da Motorola, 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento. Não, Motorola, não! 16 GB de armazenamento no smartphone novo, 2 GB de RAM? Não, não faz isso. Infelizmente ela fez e lançou um smartphone com preço novo, 899, mas internamente não dá. 2 GB de RAM, sinceramente, Android e Oreo, armazenamento de 16 GB, hoje já não dá mais, gente. Um smartphone com 16 GB é pouco, é pequeno, os aplicativos estão crescendo de tamanho, você está usando ele para fazer bastante fotos, daqui a pouco não tem memória. Ah, mas eu posso usar um cartão de memória. Claro que você pode usar um cartão de memória, só que esse processo de cópia de arquivo para cartão de memória normalmente deixa o smartphone mais lento e mais, volta e meia a memória dá pau. E aí, você vai ficar com muita raiva porque você vai perder alguns arquivos seus. Então, esquece, cartão de memória, vai em smartphones que tem memória grande, 32 GB hoje no mínimo. É uma tela HD+, bacana, uma telona grande, a altura dele ali, 15, 7,2 de largura, 8,9 milímetros de espessura, não é dos mais fininhos, 174 gramas de peso, claro, ele é grande, tem uma tela maior, dual chip, claro, nano sim, não podia ser diferente, não tem TV, Bluetooth 4.2, um pouquinho mais avançado do que os 4.1 aí que andam lançando, e o Snapdragon que a gente já falou aqui, o 425, 1.4, é um quad core, Madreno 308, vai rodar os jogos? Vai, mas alguns você vai ter travamentos, bateria de 4.000 biliamperes, é a grande vantagem desse smartphone, uma bateria boa, GPS, acelerômetro, os sensores dele, proximidade, luz ambiente e impressão digital, tem Wi-Fi, claro, obviamente, não podia ser diferente, não tem NFC, a câmera traseira dele tem 13 megapixels, dizem que com foco a laser, isso eu achei legal, abertura 2.0, uma lente mais clara, a lente principal dele, e aí dentro do smartphone, na caixinha do smartphone, vai ter os kits, manuais, cabo de sincronização, fone de ouvido estéreo, padrão, aquele convencional, que todo mundo já conhece, carregador de parede, claro, então, é um smartphone, gente, que na opinião do Tecle, não vale a pena, principalmente por esse preço, você quer ver por que ele não vale a pena? Eu vou te mostrar um outro smartphone, também da Motorola, que é o G5S, olha o G5S, tem 32 GB de memória interna, o dobro da capacidade do i5, e olha o preço dele, ele está sendo vendido a R$ 764, então vale mais a pena você comprar o G5S, do que você comprar o i5, porque ele tem mais memória, claro, ah, mas não tem uma tela de 5.7 polegadas, poxa, mas tem uma tela de 5.2, é uma bela tela, e é uma tela Full HD, não é uma tela HD+, vocês estão percebendo então? Claro, ah, mas ele está com o Android 7.1, ainda não foi atualizado, vai ser atualizado, tenha paciência que vai ser atualizado, então, na opinião do Tecle, vale mais a pena você ir de G5S, do que você comprar o i5, isso é a nossa opinião, mas eu quero uma tela de 5.7 polegadas, ah, para mim não tem problema, 16 gigas, para mim está bom demais, então, tudo bem, invista no que você acha que é importante para você, para a sua utilização, para a sua vibe aí, o teu dia a dia, o que é que importa, ok? A nossa dica aqui é sempre dar para você sacadas que são mais interessantes, até para o teu bolso, você vai investir aí, é 899, você vai gastar aí quase 150 reais de diferença de um para o outro, com esses 150 reais, acho que você dá para fazer outras coisas, comprar outros equipamentos, investir em outras histórias, então, essa é a dica do Tecle, se você comprou o i5, já deu para tua mãe de presente, ou seja, como for, não vai dar com a cabeça na parede e chorar por causa disso, fazer o que? Comprou, comprou, ok? Você concorda com a nossa opinião? O que você acha? Você acha que vale a pena comprar um Moto i5? Diga o que você acha, se você não concorda, também escreva aí, se você já comprou o i5, diga o que você está achando dele, gostou, não gostou, isso é bacana também, compartilhe essas informações aqui com a gente no canal, que isso ajuda outras pessoas, antes de comprar, a decidir, ah, quero esse, não quero, não vou entrar nessa não, ah, vou entrar nessa sim, enfim, bacana? O nosso canal aqui é democrático, aceita todas as opiniões, um abraço a todos, e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho